Olhar a nós mesmos não é fácil no sentido de ver nossos defeitos de comportamento, de personalidade, de caráter. Como você se sente quando percebe algum erro no seu comportamento? Você pensa no assunto? Você foge disso? Claramente está começando? Sejam muito bem-vindos! O propósito da vida é buscar o conserto dos defeitos de caráter gradativamente, um dia de cada vez, para eles serem erradicados, eliminados do nosso comportamento. Na verdade, a necessidade é ter a purificação deles em nosso coração, que é a parte mais profunda da nossa mente, de onde vem o que somos e o que fazemos. A cura precisa ser de dentro para fora. Se for só no exterior, não dura muito tempo e não resolve o problema básico. O caminho da serenidade e da paz interior tem a ver diretamente com esta cura de nossas falhas de personalidade, seja egoísmo, orgulho, vaidade, mentira, agressividade, ódio ou outro defeito. A paz interior, que é o contrário de angústia, de ansiedade excessiva, de tristeza e revolta, vem na medida em que baixamos nossas armas de guerra com a gente mesmo, com as pessoas e com Deus, e entramos nesse caminho, é um caminho, né? De vencer um por um os nossos defeitos de pensamentos, de sentimentos e de atitudes. Não tem outro caminho. Também não se conquista isso com coisas materiais, com poder econômico ou político. Pelo contrário, é muito comum o poder corromper a pessoa. Na avidez por querer mais e mais bens econômicos, podemos ficar cegos para o que vai em nosso interior, iludidos pelo ganho financeiro, que até certo ponto nos dá uma sensação de que tudo está bem com a gente. Sim, é verdade que a cura profunda de nosso interior doente, pecaminoso, vem de fora, do alto, do céu, pela graça curadora e restauradora de Deus. Graça, segundo a Bíblia, é um poder curador, você sabia? Não é uma filosofia ou palavra de uma poesia ou de uma oração pronta. Quando Jesus, por exemplo, curou o servo do centurião, sai o graça dele que foi até o homem doente que estava em outra localidade e ele ficou sadio. Graça é uma energia divina que produz restauração. A resolução de nossos defeitos de caráter não é algo que eu, a minha pessoa, o meu suposto poder mental ou econômico tenha capacidade de fazer. O eu não tem poder de curar o eu. Eu não posso levantar a mim mesmo sozinho, não é? Eu preciso de um poder superior e fora de meu eu ou do meu self. Mas eu preciso permitir que esse poder atue em mim. Eu preciso desejá-lo, pedir por ele e crer que ele me é concedido pelo Criador do Universo, o qual disse, né? Peça e você receberá. Bata e a porta lhe será aberta. Busque e você encontrará. Isso está em Mateus capítulo 7, versículo 7 na Bíblia. A dificuldade de nos voltarmos para esse olhar interno é que pode doer. E geralmente queremos evitar sentir dores, sejam físicas, emocionais, sociais ou até espirituais. Está certo não querer experimentar qualquer dor. Esse desejo não é um problema, mas estamos imersos numa experiência de vida onde a dor é inevitável para todos nós. Como podemos desejar lidar com uma coisa que nos causa desconforto? Não a desejamos, não é mesmo? E ao não desejarmos dar essa olhada interior para ver o que precisamos de cura, permanecemos como somos e tendemos a acreditar que nosso sofrimento se deve aos outros. Sim, é verdade. Podemos ter que nos relacionar com pessoas difíceis. Homens difíceis, mulheres difíceis, jovens rebeldes, líderes autoritários, pessoas difíceis na família, no trabalho, na comunidade religiosa ou em outro local da vida social. Volto à pergunta anterior. Como podemos desejar lidar com uma coisa que nos causa desconforto? Deixa eu melhorar essa pergunta. Como podemos vir a ter desejo de observar nossos defeitos de comportamento se fazer isso é desagradável? Eu creio que a resposta está ligada ao fato de que eu e você temos chegado ao ponto de perceber e entender que os defeitos pessoais que vemos em nós nos incomodam primeiro a nós mesmos e depois em nossos relacionamentos. Sem ver a ferida pessoal, não corremos atrás do tratamento dela. Talvez a primeira pessoa que é ferida por causa de meus defeitos de caráter sou eu mesmo. Por que? Você pode perguntar. Porque o defeito está em mim e ele me impede de ter serenidade e sossego muitas vezes. É como um espinho que machuca a nossa carne. Enquanto eu não conseguir tirá-lo, ele incomoda. Pode doer tirá-lo, mas depois que ele sai, surge alívio. Pela terceira vez eu quero voltar àquela pergunta anterior. Como podemos desejar lidar com uma coisa que nos causa desconforto? Como vir a ter desejo de observar nossos defeitos de comportamento se fazer isso é desagradável? Ou pode ser desagradável? O espinho tem que estar doendo bastante para nos conduzir ao desejo de tirá-lo da nossa carne. Mas aí vem outra pergunta. E se acharmos que a dor que sentimos é por causa das outras pessoas, sem perceber que em nós existe o espinho? Aliás, essa parece ser a tendência universal em nós seres humanos, desde Adão e Eva, quando cada um culpou o outro pelo espinho que entrou na carne deles por decisão errada deles. Aí tem que entrar a verdade. Sem verdade não tem cura. Como psiquiatra, eu posso dizer que a psicoterapia, que é um tratamento psicológico baseado em diálogo entre o profissional e o paciente, a psicoterapia é a busca das verdades sobre o sofrimento da pessoa em tratamento psicológico, visando a resolução dos sintomas que levaram o indivíduo a procurar ajuda. Essa busca da verdade, da causa do sofrimento, não é um processo fácil, porque envolve olhar a nós mesmos e nos defrontar com nossos defeitos de pensamento, de sentimento e de comportamento. olhar como o nosso jeito de raciocinar e nos relacionar com os outros, isso pode ser equivocado por um longo tempo, a gente vai ter que olhar para isso. Na busca da verdade sobre nossos conflitos, podemos aprender a fazer isso de uma forma em que vamos parando de ficar focados nos defeitos dos que nos machucam e que podem ser reais também, é verdade, e passamos a desejar melhorar o nosso jeito de ser como indivíduo. A verdade vai acabando com as nossas mentiras e pode nos conduzir à paz interior, à serenidade, independentemente se as pessoas ao redor entram ou estejam nesse mesmo processo de melhoramento individual ou não. Cura, recuperação emocional, crescimento espiritual, tudo isso é algo individual. Eu li um texto da escritora Ellen Weiss, do qual eu gostei, que fala de paz interior. Esse texto está no livro chamado Para Conhecê-lo, na página 85, e diz assim, Quais são as melhores coisas da vida que essa autora está citando e que produz paz interior? Eu vou repetir, ela falou em simplicidade, honestidade, fidelidade, pureza, integridade. Será possível praticarmos essas coisas em nossa vida pessoal? É possível ser simples, ser honesto, ser fiel, ter pureza e integridade? Vamos lutar por isso, decidindo por nós mesmos, voluntariamente, e pedindo a força divina para essas virtudes entrarem em nosso coração, expulsarem de lá a vaidade, a desonestidade, a infidelidade, a maldade e a corrupção do nosso caráter. Até breve!